Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje nós vamos iniciar nossa aula de oficina de negócios, falando do nosso capítulo 4, Plano de Negócios 1, a oferta. Então, a partir da aula de hoje, é que nós vamos fazer um cronograma, certo? Através desses nossos planos de negócio, certo? Por que um cronograma? Porque nós vamos, em breve, retornar às nossas aulas presenciais, certo? E nós vamos trabalhar com esse plano de negócio com a prática, com a nossa feira de empreendedorismo, certo? Só que vai ser uma feira um pouco diferente. A gente sabe que a gente não vai poder fazer os trabalhos, ser exposto, montar os grupos, ter visitação, mas nós não vamos deixar de fazer a nossa feira, só que de uma forma diferente. Então, com esse plano de negócio, mesmo vocês que estão com as aulas online, vocês também vão participar, só que de uma forma diferente, né? Vocês vão fazer o trabalho em casa e os demais vão fazer o trabalho em sala de aula. Então, o que é que eu quero que vocês façam a partir da aula de hoje? Já escolham qual é o tipo de produto que vocês vão querer fazer, como se fosse abrir a sua própria empresa, certo? Lembrando que hoje em dia a gente sabe que muitos serviços deixaram de ser só presenciais e passaram também a ser online. Então, nós temos aí uma diversidade muito grande de produtos e vendas, né? Online. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos, tipo, montar a nossa lojinha, né? Ou a nossa empresa, o nosso comércio, seja lá o nome que vocês vão trabalhar com eles, porque nós também vamos escolher o nome, certo? Que também faz parte de um dos planos do negócio. Isso, você não vai abrir o seu negócio sem ter um nome pra ele, né? Mas isso vai ser um pouco mais na frente. Então, eu já quero que a partir de hoje vocês escolham um produto, certo? Não é pra vocês pegarem e escolherem o nome de uma loja, certo? Que venda qualquer tipo de coisa, não. Um produto. Um exemplo. Pode ser um produto ou também pode ser vários produtos, certo? Um exemplo. Vocês podem, roupas masculinas, escolher outro grupo, pode escolher acessórios, outro grupo, sapatos, certo? Ou comida, né? Dependendo do ramo de comida, vai ser cada um. Tem gente que prefere doce, tem gente que prefere salgado, certo? Chocolate, picolé. Então, vocês já vão começar a partir de hoje a pensar em qual produto vocês vão trabalhar. Porque futuramente, com essas nossas aulas de plano de negócios, a gente vai montando em cima do produto que a gente quer trabalhar, certo? E mais na frente vocês vão saber mais como é que vai funcionar essa feirinha, que vai ser uma feira totalmente diferente. Mas vai ser uma feira de empreendedorismo, onde você vai trabalhar com o seu produto, certo? Então, o plano de negócios de um determinado empreendimento, ele pode ser considerado uma importante etapa de sucesso de um futuro negócio. Saber planejar as mais diversas atividades de uma empresa e projetar possíveis dificuldades e desafios que vêm a aparecer são fundamentais para se ter sucesso. Assim, o estudo do empreendedorismo, na atividade básica, ela é essencial. Por quê? Principalmente também na educação básica. Porque visto que ao longo da nossa vida, seja ela profissional ou pessoal, precisamos refletir e traçar planos para alcançar os nossos objetivos. Todos os nossos objetivos, nós precisamos traçar planos para que tudo ocorra da melhor maneira possível, certo? Então, vocês vão se deparar com muitas atitudes profissionais durante esses nossos capítulos, começando hoje no plano de negócio 1, a oferta, certo? Porém, a nossa abordagem vai ser sempre comparada com o cotidiano de vocês. Dessa maneira, as informações, elas vão poder ser direcionadas e aplicadas à realidade de vocês, jovens, certo? Então, primeira coisa, quais são os passos para abrir um negócio próprio? Quantas etapas são necessárias e quais são os possíveis problemas que o empreendedor vai vivenciar para abrir a sua empresa? Ou seja, uma loja ou seja, algo para prestar serviço? Você já parou um pouco para pensar nesse ponto de vista, certo? Todo empreendedor, ele possui um perfil, ou seja, já tem uma característica para atuar no mercado próprio de negócio, certo? Alguns têm mais jeito com finanças, outros com marketing, com telecomunicações e assim cada pessoa se identifica de uma forma, certo? Então, o principal é você conhecer suas características, suas competências, suas habilidades para ajudar no seu desempenho da sua própria escola, certo? E que quando um negócio está começando, o seu idealizador precisa desempenhar várias funções ao mesmo tempo para começar. Então, não pensem que a pessoa vai abrir o seu próprio negócio, né? Então, ela vai estar ali só mandando e as pessoas fazendo. Não, no começo, o dono empreendedor, ele tem que botar a mão na massa e ajudar em todos os aspectos para que aquele início ali, todo mundo colabore e consiga fazer aí uma questão, pelo menos, de sobrevivência. Porque é algo recém criado, ele precisa sobreviver. Não é porque ele foi criado que ele vai dar certo. Não é porque ele foi criado que ele vai dar errado, certo? Ele precisa sobreviver e ir caminhando aos poucos para ver o que vai acontecer futuramente. Então, para se ter uma ideia do seu perfil, você tem que refletir sobre trabalhar em grupos, principalmente na escola. Vocês, vocês gostam de trabalhar em grupo? Ou vocês preferem trabalhar individualmente? Então, precisamos também ter muita iniciativa e criatividade para fazer um trabalho bem feito. E um dos exemplos que a gente pode citar dentro do empreendedorismo, que vocês sabem muito bem o que é, é apresentação em público. Acredito que todos vocês já tenham passado por isso, né? Já participaram de alguma feira ou já fizeram trabalho, mesmo que tenham que apresentar para um grupo pequeno ou para um grupo grande. Então, isso daí também está relacionado ao empreendedorismo, que é o trabalho em equipe, certo? Então, o desenvolvimento do plano de negócios de empreendimento é uma etapa de grande importância. E vocês vão ver que todos os capítulos que vêm a seguir, certo? Vai ter alguns que não é relacionado ao plano de negócios. Mas vamos trabalhar com o plano de negócios aí em alguns capítulos no decorrer do nosso ano. Ainda estamos no plano de negócio 1, certo? Então, isso é uma etapa de grande importância, pois é nela que a gente faz todo o planejamento para que o negócio seja criado, certo? Então, a princípio, o empreendedor deve pensar algumas ações antes mesmo de traçar o plano de negócio, certo? Então, ele precisa ter suas metas e seus objetivos, ele precisa ter um cronograma do que ele quer, ele precisa escolher o local, ver se tem uma estrutura boa, certo? Ele precisa saber por que ele quer abrir aquele negócio, ele precisa ter pessoas responsáveis por vários setores, certo? Precisa atribuir as tarefas e acompanhar bem o processo e ele precisa definir os custos e os recursos, certo? Então, para a base, o empreendedor vai iniciar com essa lista que eu falei em cima, a criar o seu plano de negócios. Lembrando que isso não quer dizer que vai dar certo ou que vai dar errado. Isso é para se ter um início, ok? Então, como vamos criar um empreendimento fictício, a gente sabe que aqui nenhum de nós vai abrir uma empresa de verdade. É tudo fictício para que a gente possa trabalhar nas nossas aulas e que vai valer nota. Vamos seguir as orientações do nosso capítulo, certo? Talvez a gente consiga trabalhar em equipe, talvez não, a gente ainda vai decidir, certo? No decorrer dos próximos dias e vocês também vão poder escolher pessoas para ajudar, certo? E assim, a gente vai desempenhar da melhor forma possível a sua função no negócio que você vai criar. Então, por isso que eu falei que para início vocês vão escolher o produto, certo? Do mesmo jeito que vocês vão fazer a parte de vocês, eu vou fazer a minha, certo? Então, a gente vai se baseando e vai se ajudando. Vocês que vão estar em casa, vocês vão poder contar com a ajuda dos familiares, certo? Ou com o pai, mãe, madrasta, padrasto, tio, avô, qualquer pessoa da sua família que possa lhe ajudar, certo? E nós que estivermos em sala de aula, nós vamos contar com a ajuda dos próprios colegas ou dos demais professores que vocês têm aí disponíveis, certo? Então, vamos ver o passo a passo do plano de negócios 1, certo? Então, para a gente começar, a gente vai começar identificando a oportunidade de mercado e definindo o tipo de negócio que a gente quer trabalhar. Isso é muito importante, gente. Vocês não vão escolher um produto que vocês sabem que não vende, né? Um produto que vocês sabem que não é bom. Vocês sabem também que esse produto é péssimo. Então, vocês, óbvio, não vão escolher esse tipo de produto. Então, quando o empreendedor, ele decide investir o seu tempo e o seu dinheiro no negócio, o primeiro passo é ele observar o mercado de trabalho. Será que aquilo que ele está vendendo vai sair muito? Será que aquele serviço que ele está ofertando vai ser bastante procurado ou não? Se eu sei que um produto não vende, não é muito procurado, então eu não vou colocar aquele produto na minha empresa disponível para que não tenha saída e eu não tenha retorno do meu investimento. Então, com essa visão, um empreendedor pode definir o tipo de trabalho que ele quer fazer. No entanto, é muito comum acontecer o contrário. Primeiro ele se depara com a necessidade e uma oportunidade e depois ele opta por investir nela. Certo? Então, um exemplo. Não sei se vocês em casa têm alguém que trabalha com empreendedorismo, certo? Ou, se mesmo que não seja de casa, vocês conhecem alguém que seja empreendedor, certo? Você aí, muitas pessoas começam a fazer doces, começam a fazer salgados, vendem bolo, vendem sorvete ou começam a vender roupas, começam a vender perfumes. Então, isso aí também é uma forma de empreender. Então, como é que a gente vai saber, no final das contas, se o indivíduo aí, como é que a gente vai saber se essa oportunidade é boa ou não? Porque, infelizmente, a gente não tem como adivinhar. Isto é uma pergunta das mais difíceis. Porque, mesmo uma pessoa que já tem um negócio, ela não tem como saber se aquilo vai dar 100% certo. Ok? Inicialmente, a pessoa interessada deve observar as necessidades e as oportunidades de negócio. até atender os problemas. Isso é o que chamamos de necessidade identificadas. As oportunidades de mercado precisam ser analisadas quanto a probabilidade de ser bem-sucedidas. Quanto mais atrativo for, é isso, menos risco a gente vai correr. Certo? Então, se a gente tem um mercado muito atrativo, pode ser que a gente tenha uma boa demanda e uma probabilidade maior de sucesso. Uma vez aí que a gente vê que aquele produto, ele é bem consumido pelo mundo. Certo? A gente precisa também ter criatividade e inovação. Porque isso pode ser bastante destacado no mercado de trabalho. E precisamos buscar informações e estar sempre aí se atualizando. Então, qual é o passo de número 2? O passo de número 2 é você definir o tipo de produto e o serviço. Agora que você já analisou que seu produto vende bem, que o mercado vai ser ótimo, certo? Você vai conseguir se destacar com aquele produto. Você vai escolher o seu produto ou o seu serviço, certo? No caso, a gente não vai trabalhar com serviços disponíveis. Porque serviço, algumas pessoas trabalham oferecendo algum tipo de serviço. A gente vai trabalhar só com vendas de produtos. Ok? Definindo o produto, qual vocês vão querer trabalhar. Certo? Então, nessa empresa fictícia, vocês aí têm várias coisas, né? Têm assim um conjunto muito amplo de opções, como eu já tinha dado na aula anterior. Então, e o nosso passo de número 3? Aí vocês já vão começar a definir um nome para o seu negócio, certo? Então, é tudo isso que eu quero que vocês façam na nossa aula de hoje. Por enquanto, vocês vão colocar tudo em prática no caderno de vocês, né? Tudo certinho. Vou colocar a data de hoje, certo? Vou colocar lá capítulo 4, plano de negócio 1, a oferta. Você vai ver tudo direitinho. Você vai organizar tudo o que eu falei nessa aula. Você vai organizar no seu caderno, vai tirar uma foto, vai enviar no aplicativo para mim e eu lá vou observar como foi que você fez o seu plano de negócios 1. Então, o último passo desse plano de negócios, que é o passo 3, é definir um nome para o seu negócio. Essa etapa é uma das mais prazerosas, certo? E ao mesmo tempo difícil e pode ser bastante desafiador. Optar por um nome de uma empresa e de uma marca é uma decisão que deve ser tomada com muita calma e com muita criatividade, visto que isso pode ser um ponto de sucesso para o seu negócio, mas pode também não ser aceito pelos clientes e pode ter aí um insucesso. Então, o nome do negócio deve, acima de tudo, ter uma personalidade própria e ser original. É óbvio que vocês não vão usar nenhum nome de um produto já conhecido, nenhuma marca de uma empresa conhecida, porque estamos criando a nossa própria marca. É isso. E vocês vão ter a criatividade, que eu sei que vocês são bastante criativos, vocês vão criar a própria marca de vocês, certo? Muitas marcas de hoje de sucesso são reconhecidas pelo nome ou pela marca, certo? Porque, às vezes, você vê a marca aí em algum lugar e vocês já conhecem do que se trata, certo? A gente tem aí muitos exemplos. Temos a Subway, né? McDonald's, Google, Oi. Temos Adidas, né? Temos aí entre outros, certo? Então, muito provavelmente, você já deve conhecer o nome dessas empresas que eu falei e de outras mais. Isso se deve ao quê? A estratégias empresariais, a promoção e, principalmente, a qualidade do produto. Porque, geralmente, a gente compra um produto pela qualidade, para se satisfazer. Só que, a marca fica famosa, conhecida, não é tão simples como parece. Não basta criar uma marca bonita para se ter sucesso, certo? Vamos ver que, às vezes, o insucesso acontece. Mas, saber escolher bem o nome e a marca da sua futura empresa é algo fundamental para que a gente inicie bem esse trabalho. Ok? Então, neste capítulo, a gente viu que é muito prático ser empreendedor, né? E nós vamos ser o empreendedor, certo? Eu falei dos três primeiros passos para esse plano de negócio. E nós vamos ver como isso vai ser bastante desafiador, certo? Nós vamos identificar a oportunidade de trabalho, escolher o negócio, o serviço, o nome. E vamos ver também como vai ficar cada etapa disso. Então, vou ler uma dica aqui para vocês, certo? Antes de vocês criarem, é preciso fazer algumas perguntas sobre aquilo que você escolheu, certo? Por que essa empresa? Qual é o aspecto dela que lhe achou melhor? Quais são os clientes, certo? Após definir bem cada ideia, é preciso estudar seriamente o mercado. Qual é a importância de testar a ideia de que você quer desenvolver? O empreendedor vai avaliar o potencial do sucesso da ideia antes de abrir a empresa e, portanto, antes de gastar muito dinheiro, certo? Então, o que vocês vão fazer aí na atividade de vocês de casa da aula de hoje, certo? Primeira questão da atividade de casa, vocês vão fazer um resumo de tudo que eu falei. Não é um resumo escrito, não, tá? Explicar o que eu falei ou copiar a aula toda. Não, não é isso. Quando eu digo resumo, é vocês vão pegar as três etapas, certo? Primeiro vai colocar no seu caderno o plano de negócios 1, a oferta. Eu falei sobre o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Você aí no seu caderno vai montar o passo 1, o que foi que você escolheu? O passo 2 e o passo 3. No passo 1 você vai identificar o mercado de trabalho. Ah, o meu produto é muito bem aceito, as pessoas compram muito, né? Isso vende muito, ele é importável, ele não é importável. Você vai falar do seu produto. No passo 2, você vai escolher o seu produto. Por exemplo, o meu produto vai ser calçados. E é o passo 2. E no 3, você vai escolher o nome. Vai escolher a sua marca. Você vai usar a sua criatividade, né? Isso. Você vai escolher a sua marca, né? O seu nome junto com a sua marca, certo? Vocês podem pesquisar aí desenho, mas não podem fazer cópia, tá? Como eu falei, não podem pegar nomes de empresas já conhecidas, ok? Não podem, certo? Empresas conhecidas não podem. Estamos criando o nosso. Então, no passo 3, você vai escolher o seu nome, sua logomarca, vai fazer tudo aí direitinho, certo? Só o nome, ok? Desenhos a gente vai fazer depois, numa outra aula. Eu quero no passo 3, só o nome que você vai colocar na sua empresa, certo? Essa é a nossa atividade de casa da questão 1, certo? E a nossa questão do número 2, você vai escrever o nome de 50 empresas já conhecidas no mercado de trabalho, certo? Questão 2, escrever 50. Eu falei algumas aqui, vocês têm a Google, a Oi, a Tim, a Adidas, né? Vocês têm a Vaiana, vocês têm McDonald's, Subway, várias marcas conhecidas de vários ramos diferentes. Então, eu quero que vocês coloquem 50, certo? Aí. Então, a nossa atividade de casa de hoje vai ser a questão 1 e a questão 2, que vocês vão tirar a foto e mandar pelo aplicativo. Então, quem já for mandando a sua foto, eu já vou anotando qual é o produto, né? Porque isso vai ser um trabalho para a nota, certo? Para o nosso teste também da próxima unidade, ok? Então, já vou anotar o aluno e o produto que ele vai escolher junto com o nome da sua empresa. Se você não mandar a sua atividade, vou constar que você não assistiu a aula ou que você não vai participar, certo? Então, todos vão participar. Então, manda a foto com o seu nome. Eu já vou colocar o seu nome com o nome do produto que você escolheu, certo? E com o nome da sua empresa fictícia, ok? Ok, crianças? Então, é isso que eu quero que vocês façam para a atividade de casa de hoje, segunda-feira. Espero todos nas nossas aulas presenciais, ok? Então, uma ótima quinta-feira, bom final de semana e até a próxima aula.